Beleza gente, essa aqui é The Blue Radio, tô aqui no celular aqui ó, ouvindo a rádio, você pode ouvir a rádio também pelo aplicativo Rádios Net, você pode clicar aqui ó, que vai te levar lá pro Play Store e você baixa aqui o Rádios Net, no caso eu já baixei, ele vai abrir aqui, no favoritos, no favoritos aqui você salva a The Blue Radio, no meu caso aqui já tá salvo, né, os favoritos, ok? Bom, você pode ouvir a rádio também no seu computador, pelo computador, ok? Você pode ouvir a rádio na sua Smart TV, tá bom? E também você pode ouvir a rádio no seu notebook, ok? Esse é o recado do Guto DJ pra vocês, valeu? The Blue Radio, a sua rádio de charme, 24 horas todos os dias, através do site www.thebrunradio.com A sua rádio de charme, 24 horas todos os dias, e a direção aí, minha, 24 horas aí, atendendo o pedido de todos, juntamente com a parceria com o meu amigo DJ JB Black Time, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus, e vamos curtir o charme nessa quarentena, valeu? Tô aqui curtindo o charme aqui no meu celular, já preparando uma programação pra vocês, Ok? É só curtir a rádio, 24 horas, do melhor do charme pra vocês, tá bom? Um abraço, fique com Deus, e até breve, até breve! As melhores! Oh yes!